Sim, Olga. Muito brilho. Muito brilho pra você. O povo sumiu! Não esquenta. Eu e a Docinho vamos achar ele. Mas enquanto isso, por que não fica com o meu troféu? Eu chamo ele de Chutelius. Muito chuteada, Chutelius. Eu amo você. Ai, lindinha, para de choramingar por causa daquele treco. Ninguém liga. Docinho? Que foi? Eu não fiz nada. Docinho? O boneco é idiota. Ela vai ficar bem sem ele. O que isso quer dizer? Então você sabe onde o povo está? Me fala, me fala, me fala! Tá bom, tá bom, tá bom. Eu com certeza não peguei o povo, mas talvez eu saiba onde ele está. Porque eu sou um gênio, médium, sei lá, mil coisas. Sigam-me. Por que o povo estaria no canteiro? Ah, você sabe, é o lugar que vocês põem as tralhas. Tipo, esse treco. Ei, eu achei que tinha perdido isso. Por favor, peraí. Esse é o meu diário? Você disse que eu tinha esquecido no gazebo. Obrigada, luvas de borracha. Eu limpo você mais tarde. Ai, eu botei ele aqui. Eu sei que botei. Então admitiu que roubou o polvo. O que você fez com ele? Alguém deve ter roubado. É, foi você, chata de galocha. Chata de galocha? Eu não sei xingar direito, tá bom? O Ratazana gosta de brilhos. Ele deve ter pego o polvo. Nossa, Florzinha. Que esperteza sua concluir isso. Ah, é? Eu sou campeã de kickball. E ele deixou isso aqui. Suas coisas brilhantes foram levadas pelo Ratazana. Cara, o que será que ele faz com tanta coisa? Vamos, meninas. Vamos salvar o polvo. Aí, ô lindinha. Eu sinto muito. Que bom que senti muito. Mas eu nunca vou te perdoar por isso! Tinha que ser no lixão. Ué, é aqui que o Ratazana mora. Ai, não. O polvo odeia se sujar. Ah, então somos dois. Ih, eu não sei não, hein, lindinha. O polvo adora uma bagunça. O que você sabe sobre o polvo? Polvo sequestradora! Pelo menos os xingamentos estão melhorando. Florzinha, você vem? Eu vejo vocês mais tarde. Beleza. Mas a gente vai precisar de uma isca pra atrair o Ratazana, então... Mas não deixa nada encostar nos chuteleões! Pauvi! Cadê você? Ratazana! Eu sei que você tá aqui! Pode sair! Ele tá em algum lugar por aqui. Me entrega a coisa brilhante. Ah, é isso que ele faz com todas as coisas. Não! Não dá os chuteleos pra ele! Devolve o polvo pra gente! Não! O brilho é todo pra... Minha querida Olga! Ai, não, polvo! Como pode vestir ele com uma coisa dessas? Cefalópodos nem usam jaquetas! Você consegue? Ah! 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 E aí E aí E aí E aí